Na realidade eu vou entrar assim quase que como um complemento do painel do Charlie Brooker e da Annabelle Jones anunciando uma série que é um remake, na realidade um reboot, que a Netflix propôs para a conspiração fazer que eu estou como showrunner e eu entro no final para anunciar, na realidade eu sou um complemento, eu não sou exatamente um palestrante Ela chama Reality Z e ela é um reboot de uma série que a dupla fez há 10, 12 anos atrás chamada Dead Set uma série super aclamada no mundo inteiro, é uma minissérie de 5 episódios que a Netflix se interessou em transformar numa série com possibilidade de múltiplas temporadas, então eu fui chamado um pouco para isso para fazer o reboot daquilo que eles tinham feito há 12 anos atrás e estender isso para o futuro se der certo Então esse é o meu primeiro contato com a Netflix, a gente tem trabalhado junto há um ano e não sei dizer é realmente um lugar incrível de se trabalhar, não enchem o saco, ajudam, são indivíduos altamente capacitados e conhecedores da área, compartimentalizaram a produção audiovisual em diversos níveis e para cada nível Eu tenho uma pessoa muito competente que lida e conduz Sobre o ponto de vista da criação mesmo, é um futebol de troca de bola o tempo todo muito feliz, muito na base da positividade, a melhor ideia sempre leva Foi muito dinâmico, muito rápido e muito prazeroso, tem sido muito prazeroso trabalhar com a Netflix Na realidade é a constatação de que o audiovisual é uma indústria e que ela não pode ser tratada de uma outra forma As vezes a gente cai em umas questões de patrocínio, de lei Rouanet, lei do audiovisual e parece que a impressão que você tem é de que são artistas pedindo dinheiro para poder fazer alguma coisa Na realidade, a gente está falando de uma indústria que emprega milhões de pessoas e atende a necessidade da gente Todos nós vamos para casa e assistimos séries, assistimos filmes E o Rio de Janeiro, na realidade, é a concretização de uma indústria mesmo, que tem como produto arte E a arte é o que conta a história da humanidade desde que a humanidade virou humanidade Se não for a arte, a gente ainda era macaco Então, ver isso acontecer assim, ver o mercado se reconhecer como mercado É muito importante e eu acho muito bonito isso acontecer no Rio de Janeiro O audiovisual é uma indústria e ele precisa ser tratado como tal E o mais importante do que tudo é que o produto dessa indústria é a arte E a arte é o que difere a gente dos macacos Então, se você quer deixar de ser macaco, consuma a arte